Juntávamos aos serões, na minha infância, e já anterior a mim, já os meus discos, meus pais, faziam os serões, não havia televisão, não havia nada, as pessoas de nossa família é muito numerosa e juntavam-se na casa de uma tia, na casa de outra, juntavam-se muita gente, então passavam os serões, ao contar histórias, outras vezes eram serões culturais, ao lerem livros, em voz alta, e quando eu era pequenina, nessa casa do nosso tio, os crescidos, os adultos, estavam na sala a conversar, na casa de fora, a conversar, e os pequenos, os garotos, iam para a cozinha brincar, partíamos assim, depois quando já eram mais crescidinhos, já fazíamos parte da sociedade, se eles voltassem mal, diziam que não fazíamos serão, iam para a cama sem fazer serão, era o castigo máximo, tão divertido era o serão, não é? Tchau, tchau.